Então vai se entregando, vai se dedicando em oração, ou vai se humilhando diante da presença dEle, diga para Ele, Senhor Jesus, eis-me aqui, o meu coração é Teu, eu preciso da Tua força, eu preciso da Tua vida, só o Senhor sabe, meu Pai, como eu cheguei até aqui, Ele conhece o Seu coração, Ele sabe das Suas lutas, Ele sabe onde que são as Suas dores, mas Ele te encoraja nesse momento para você buscar a face dEle, falar com Ele, ter esse diálogo, essa particularidade em oração, ou imagina que você fechou a porta do seu quarto agora, e você está buscando o Teu Pai em secreto, onde ninguém vê, ou e aquele momento ali que você de verdade se quebranta, meu irmão, ali de verdade, você, ou você é você mesmo, você não consegue maquiar nenhuma situação, você não consegue se esconder, ali Deus está te vendo, então vai abrindo o seu coração, diga para eles, Jesus, eis-me aqui, eu preciso da Tua força, eu preciso da Tua paz dentro de mim, oh, é manhã de consagração, meu irmão, oh, a rei dos reis, eu consagro tudo o que sou, oh, tudo o que você tem, meu irmão, você depende de Deus, isso, levanta suas mãos para os céus, vai se fortalecendo, oh, aleluia, oh, glória a Deus, isso é um culto de renovo, de avivamento sobre Ti, levante a sua voz, adorador, se prepare para você ser surpreendido, oh, toca, Jesus, toca mesmo, Pai, toca, meu Deus, oh, enche este lugar, Espírito Santo, aleluia, nosso coração é Teu, Senhor, receba o nosso louvor, Jesus, a nossa adoração, ao rei dos ex-consagro, tudo o que sou, de gratos louvores, transborda o meu coração, a minha vida eu entrego, nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor, eu Te louvarei, conforme a Tua justiça, e cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo, celebrarei a Ti, a Ti, oh Deus, com meu viver, cantarei, contarei, as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados, terra, terra, céu e mar, e todo o seu, que ineliza, toda a terra celebra-te, com cântico de júbilo, pois Tu és o Deus, o Deus criador, toda a terra celebra-te, com cântico de júbilo, pois Tu és o Deus criador, aleluia, 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 declaro e confesso, celebrarei, 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 celebrarei a Ti, a Ti, oh Deus, com meu viver, cantarei, contarei, as Tuas obras, as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criadas, terra, céu e mar, e todo o seu, que ineliza, sabe, sabe, seu coração, cante, toda a terra celebra-te, com cântico de júbilo, pois Tu és o Deus criador, pois Tu és o Deus criador, toda a terra celebra-te, com cântico de júbilo, pois Tu és o Deus criador, vamos aplaudir o Senhor, bom dia, vamos sentar irmãos, bem-vindos a casa de Deus, eu te enxame o ... te sacred, Obrigado.